Vamos ver outro exemplo aqui, imagem. Quando eu clicar na imagem, vai para esse método aqui, vou pegar o valor dela pelo id e aqui eu consigo pegar o atributo direto que eu queira. Tem esse método aqui, getAttribute, e se pega e passa o nome do atributo, no caso aqui é o crc. Pode ver que é um método também aqui do javascript, só que agora ele tem esse prototype aqui na frente, um dia a gente vai chegar nisso. A gente vai saber o porquê dessas coisas, mas é um método nativo do javascript, vamos ver o que acontece, não sei se eu fiz console.log, vou clicar em cima da figura e aí ele traz mais o valor do crc que é o link lá, o link da imagem no caso. aqui ó. Aqui ó. É, tá meio fora da minha realidade, um pouco javascript, mas eu uso tudo por hobby. É, javascript eu uso lá no serviço que é obrigado né, então eu uso jkerg, como eu falei né, é difícil eu fazer alguma coisa de javascript mesmo. por isso que eu faço bastante teste aqui, apanho bastante, tô aprendendo junto aqui também. É que você faz a aplicação pequena né, acho mais né, o Michel. É a ação mais pequena né. Porque assim, chega um momento cara, que jkerg quando começa a ficar muito grande eu falava sim. Calma aí. Sofre não? Quando começa a ficar complexo o negócio? Muito complexo. Eu vivo tentando melhorar lá o negócio pra ficar menos, né. Eu imagino que em aplicações grandes ficar manipulando o DOM direto assim, deve ser muito legal né. O cara mete um negócio global lá nunca mais na vida assim. Então aqui tem os dois métodos né, aqui capturamos o get atributo, capturamos o atributo e aqui também dá pra você adicionar atributo, tem os set categories né, aqui também. Os get to seters da vida né. Isso, os get to seters né. No caso aqui, tem o h1 aqui que é o hello world, você pode ver que ele não tem nenhum atributo aqui ó, é zeradaço. E eu quero colocar um atributo nele, quero colocar uma cor nele ó, style color red, que é o nome do atributo, que é o valor do atributo. Então, um elemento zero aí, um filho zero, vai ser o filho zero dele. Filho não né, o atributo zero do h1. Vamos lá rodar aqui que é mais fácil ver. Eu vou clicar aqui e ele muda de cor, vai ver que deu um hello world vermelho aqui agora. Olha lá. Deixa eu colocar pra passar aqui, pra ver que realmente ele adiciona atributo lá. Fiz isso né. Vou falar que eu tô mentindo. Não tô mais nem tanto assim. Agora tem lá o console.log pra nós vermos. Opa! O que eu fiz errado aqui? Ah, tem que ser o get né, depois né. Não é isso não, vou pegar o get depois. Não sei se vai dar certo isso aqui não, o que eu vou fazer, pera aí. Ah, eu uso o mesmo seletor da linha de cima. h1 pegando o primeiro elemento da lista. Ah, é verdade né. Ou você coloca uma variável também. É que nem fizemos ali em cima ali, quando eu queria pegar sem atributo. Né. Isso aí. Aqui eu tô colocando um atributo e aqui eu quero pegar o atributo. Pegar o elemento aí né, pra ver. Isso aqui eu não preciso fazer, eu só quero pegar o elemento inteiro. Só pra ver se tem o style lá dentro. Deixa eu ver se funciona isso. Aí. A style tá aqui agora. Antes não tinha né. Agora tem. Como você sabe que antes não tinha? Não sei. Vamos ver. Não vou fazer esse rolo. Agora mostra que não tinha. É, não tinha. Tá vendo aqui no HTML que não tem já né. Mas vamos ver aqui se ele aparece. Acontece. LZ. Acontece. Ah, isso aqui. Ah tá. Isso aqui é uma coisa que eu tava vendo também. Você viu aqui? Aconteceu. Aqui ó. Eu peguei o elemento antes de incrementar ele né. Mas ele, quando eu dou um console.log, ele já aparece incrementado. Os dois no caso. Vocês sabem porque acontece isso? Agora que eu lembrei que tá fazendo um teste aí. Ele não faz assim, vamos dizer, linear aqui ó. Faz isso e depois me mostra pra mim. Faz isso e mostra pra mim. Acho que ele faz tudo e depois mostra os consoles logo. Só pode ser essa explicação. Só pode ser isso. Boa pergunta. Ó. Tô pensando aqui também né. Como que ele atualiza isso aí cara. Tá vendo? Ele não tem essa loucura. Então não precisa mudar pra fazer isso aqui. Por aqui. Ó Michel, se você inspecionar o DOM lá. Via developer tools. Você vai ver que tá sem nada mesmo né. Quando você clica ele aparece. Developer tools? Como faz? Ah, no BF12 você falou. É, isso. Será que não tem a ver com atualização de DOM? Deve ter algum momento. Sei lá. Peraí, deixa eu... Sei lá. Joga na aba elements ali. Dá pra encher o vídeo. Isso. Deixa eu comentar aqui. Ah, tá aqui né. Hello World aqui. É, realmente 100. Só 100. Com isso eu faço. Cadê ele? Debaixo tá 100 manja. É, o cara lá. Aí entrou. É, realmente apareceu. Logar um. Segundo botão. É, tá aqui. Aí. É, tá aqui. É. Ele voltou. O que que fizeram o maluco aqui na frente? Você viu o quê? É. Nada a ver. Tem todos. Não tinha percebido isso nunca. Igual, igual, cifrão zero. Sei lá. Então aqui ele tá adicionando mesmo. Dá pra ver que tá adicionando. É, realmente eu não sei. Se ele tem um delay pra fazer o console log, ele já atualizou tudo. É, pode ser isso também. Tem um delay. Bom, isso aí é um mistério aí do JavaScript. É, deve ter a ver com como é que chama lá. Negócio que faz a leitura lá dos negócios. Tem a ordem, né? É, pode ser também. O JavaScript é lido depois, né? Tem todos esses negócios aí. Bom, então tem aí um mistério aí. Mas a função aqui era saber que dá pra você pegar os atributos e também dá pra você setar os atributos. Depois eu vou fazer um teste aqui pra mim. Tipo, dando um set timer, por exemplo. Set interval. Tipo, ah, tenta dar um log e aí depois de uns dois segundos você tenta pegar o valor modificado. Ah, você vai dar um delay nele aí. Se pegar isso aí é porque é isso que a gente tá pensando mais ou menos. É, é delay do console de valor. Legal. Você vê, né? Como tem coisa escondida aí. Coisa passada. Que terrível. Coisa demais. Imagina em cada coisa com a sua peculiaridade. Cada linguagem, cada... Isso porque é o básico. Isso porque a gente tá brincando com o básico. Imagina na hora que esses caras começarem a brincar com o avançado. E vai se matar aqui.